E agora aqui um short, short vídeo, tá? Vamos aqui da FSW Car. Salve de bolso. Deu errado. Vou botar bastante aqui pra dentro. Deixar aqui um minutinho e vamos botar na grelha. Olha pessoal, botar na grelha aqui, eu já tô fazendo outro corte ali. É o meu prazer agora. Amizade, é o prazer. Como é que tá? Já tá a cama aqui. E essa é a peça em queijo burraco, dois tomas. Amizade aqui, já deu uma selada. Fogo forte, já virei. Vou começar o capote já suplicar um pouquinho, vou deixar ela mais uma selada e vou subir. Aí galera, vou tirar aqui pra subir. O que eu vou fazer agora aqui? Dá uma batidinha no sal. E dois minutinhos pra tá pronto pra comer. E aí pessoal, eu vou tirar da grelha, ele. O corte é muito rápido mesmo pra fazer, tá? Fazinho hoje. Vou deixar descansar aqui por dois minutinhos e já vamos cortar. E lançar um pouquinho o nosso corte hoje, tá? Tá? Vou passar por dois minutos. E vou passar aqui. Vai nascido. Vamos lá. Vamos lá.